Música Jornalismo popular, você já sabe, aqui no Balanjo Geral, telespectador, você de casa, liga, pede e a gente vai até ao teu encontro para atender a situação. Tá feia a situação do banheiro na Praça Aricoelho, o Serginho que ditou esse VT tá com o nariz entupido. Reportagem da Jaca Andreucci e do cabeludo Lorival Furtado. O Balanço Geral está aqui na Praça Aricoelho, região central de Campo Grande, região bastante arborizada, uma praça de muito verde, onde as pessoas se encontram namorados, amigos, aposentados, mas alguma coisa por aqui cheira mal. Uma telespectadora falou pra gente, a gente veio conferir, e o negócio vem dali daquele prédio, onde ficam os banheiros da praça. Com a porta trancada, quem vai usar o banheiro? O pessoal faz as necessidades aqui mesmo, na porta, tanto o feminino quanto o masculino estão assim. Resultado? Além de usar o lado de fora para fazer as necessidades, muita gente tem usado essa sala aqui, onde ficava a guarda municipal e agora está assim, depredada, como nós flagramos um camarada. A gente viu que o senhor teve a dificuldade para encontrar o banheiro que está trancado? Tá. E aí? Como é que tem que se virar? Aí tem que correr para algum lugar, está apertado, né? E aqui não tem, não libera banheiro para a gente. É, o camarada se aliviou e a situação do mau cheiro aqui ficou ainda pior. Agora, a sorte é que nós somos precavidos, eu trouxe um acessório especial para esta reportagem. Vamos lá, Lorival? Vamos, Lorival? A gente tem que mostrar a situação do negócio aqui para o povo. Espera aí. Lorival? Pronto. Vamos lá? Agora sim. Vamos, Lorival? Lorival! Meu Deus! Olha a pressa, olha a pressa. Vamos, Lorival, mostrar o negócio. Já aqui na primeira sala do prédio, olha só, muita sujeira e tem vestígio de xixi por todo lado. Aqui na outra sala, a mesma coisa. O pessoal está usando aqui esse prédio abandonado, infelizmente, para se aliviar. É, a situação está mesmo complicada aqui dentro, viu gente? Mal cheiro, muito forte. Vamos saber então agora, com as pessoas que passeiam por aqui, até trabalham aqui na Praça de Coelho, como é que funciona no dia a dia? E agora? E agora tem jeito, né? Porque você vai nas lanchonetes, você tem que pagar para ir no banheiro, se você não consumir. E aqui, que é para público, né? Que era para a gente usar, não consegue usar. Está feio para caramba, cara. Tem que se virar nos vizinhos. É, e eles, às vezes, algum dia eles aproveitam com a baú, um real. Está feio para caramba, cara. Enquanto os banheiros fixos não são arrumados, a prefeitura instalou esses banheiros provisórios, conhecidos como banheiros químicos, aqui na Praça Ari Coelho. Mas como será que está a situação também destes banheiros? Está péssimo. Já que a situação dos banheiros químicos está, sim, tão feia, nossa equipe decidiu dar uma mãozinha para quem estivesse muito apertado. Peraí, senhor, senhor. O senhor quer emprestar um acessório? O que o senhor acha disso? Está feio para caramba, cara. Para trancar o nariz. Para trancar o nariz. Está feio para caramba, né? A assessoria de empresa da prefeitura informou que até que a praça seja revitalizada, a medida emergencial continua sendo a utilização dos banheiros químicos. Está feio para caramba.